Fala povo do mato, como é que vocês estão? Tudo jóia? Bruno aqui. Como diz o nosso saudoso Tião Carreiro, o mundo já está do avesso, no avesso eu dou embalo. Carneiro comendo o leão. E não é verdade, rapaz. Olha isso aí, rapaz. Como é que pode o negócio desse? A porca mamando na vaca e os porquinhos mamando na porca. É um ciclo, é um ciclo vicioso. Nenhuma perde, só a vaca que perde, na verdade. A vaca perde e a porca só ganha. Como que pode esse mundo estar virado no avesso, rapaz? Dizendo o rapaz que me enviou esse vídeo, que ele não estava achando meio do que fazer com o leite das vacas. Estava dando leite demais. Aquela vaca estava dando 25 litros de leite. Olha, a mentira do caboclo. 25 litros de leite, ele falou, nossa, já que está dando tanto leite, mas está fazendo muito queijo, muito doce, muito trem. Vamos deixar essa porca mamar nessa vaca, que daí os porquinhos engordam, a porca engorda. Vocês viram que a porca está meia mochiba. E as coisas vão melhorando para nós aqui. Eu ri de mano que ele falou isso aí, rapaz. Eu sei que é a zoeira dele, eu sei que isso aí não existe, mas é um trem diferente. Eu já vi, ó. Eu já vi gato mamar em gato macho. Eu já vi bezerro mamar em égua. Olha para vocês verem como é que é. A tal da égua, ela dá trabalho até para mamar o potrim nela. Dá tranquilo, mas no começo ela refuga um pouco. E você vê uma égua para ser mansa desse jeito, deixar um bezerro mamar nela é raridade, né? Então, rapaz, é um negócio fora de linha. Galera, eu quero separar uns segundinhos desse vídeo aqui para agradecer os comentários que eu estou recebendo de vocês aí. Muitos comentários com bastante carinho. Tem alguns e outros ali que desrespeitam um pouco, mas a gente releva isso tudo, a gente não leva nada para casa. E muito obrigado mesmo pelos comentários. Muitas pessoas elogiando o meu jeito de falar. Eu quero agradecer a vocês, a minha mãe por ter me criado muito bem, a meu pai por... Meu pai é um pouco mais de idade e ele tem esse jeito mais rústico, mais sistemático. Eu acho que eu puxei bastante isso dele e é bem bacana isso aí. Muito obrigado por tudo aí, pelos comentários, pelos joinhas, por tudo que vocês estão fazendo. Obrigadão mesmo, abração e até a próxima.